Salve acelerados, estamos aqui de volta na tela do seu YouTube. Eu, João Delarco, o Menino do Interior, Rodrigo Bola Machado, Marcelo Mococca Moura, para fazermos a avaliação deste aqui, que é a sétima geração do Jetta. Muito bem, olha só toda a desenvoltura do menino. Primeiro um vídeo aberto para o João Delarco. Exatamente. Eu achei que ele conhecia a voz do Silvio. Você sabe que é o acelerado, também está na tela do SBT. É a porta da esperança. Muito bem, João, gostei do suave. Então, reforçando o que ele falou, Marcelo, estamos no novo Jetta, é isso mesmo? Exatamente, e mantendo o padrão dos nossos aceler vlogs, a gente vai contar tudo o que mudou nessa sétima geração, mas primeiro vamos falar do design. Então, vem com a gente lá fora. Bom, cá estamos no Pacaembu. Sabe o que aconteceu no Pacaembu, cara Marcelo Mococca? O que? O Botafogo foi campeão brasileiro em 1995. É, aqui com tudo maravilhoso, fazendo gol impedido. Um cocacete. Então, cá estamos aqui com o nosso glorioso Jetta para falar um pouquinho do design externo. Acho que a primeira coisa importante que a mim, pelo menos, chama muita atenção é essa imensa grade dianteira. E eu vou te falar porque eu não gostei dessa grade, meu caro incrível Marcelo. Me diga, boleta. E meu caro querido João, que está atrás das câmeras, não é, João? Sempre. Estou esquecendo de falar. É muito grande e o logo está muito pequeno, está fora de proporção, cara. Eu achei desproporcional. Eu achei desproporcional. Se fosse fazer uma grade grande dessa, difícil falar isso, é que o logo tivesse maior, entendeu? Eu achei... Não gostei. Achei o farol muito pequeno para a grade, eu não gostei das proporções da dianteira do Jetta. Lembrando que este design aqui é inspirado no sedã Arteon, que é vendido lá na Europa. Sim, o Arteon que é o novo CC, né? Sim. É o que inaugurou essa nova linguagem de design da Volk com a grade um pouco maior, essa grade preta. Sim. Mas eu discordo de você, boleta. Geralmente concorda, mas... Sim que é bom. Agora eu discordo. Eu gostei do design desse Jetta, acho inclusive mais invocado do que o antigo. O antigo eu achava sóbrio demais e acho que é uma crítica que existia um pouco à linguagem de quantos carros serem iguais. Então agora eu consigo olhar para ele e ver um Jetta e não um Virtus e não um Voyage e não um Passat. Ok. Consigo, ele realmente não parece um Virtus e não parece um Passat. Não. Ele é um pouquinho mais de personalidade para o Jetta. Na minha opinião ele é bonito, mas as fotos são muito injustas com eles. Mas eu sou igual, eu fico a opinião do Bola, também não gostei muito da grade. Ah, tem um toque na frente que eu acho que não tá bonito. E esta aqui é a versão R-Line, então é a versão mais cara, lembrando que ela tem só algumas diferenças aqui. Por exemplo, o simbolinho R-Line. Simbolinho? Simbolinho. R-Line. Aqui na lateral também temos em cima R-Line. Retrovisores com capa preta. Certo. As rodas são escurecidas também. Ah, qual aro? Ah, essa aí é aro 17. As rodas tem um design exclusivo. E agora vamos para a traseira. Vamos. A versão R-Line vem com uma sujeira em cima do tanque de combustível aqui também. Mas uma coisa que eu e o João reparamos, olha aqui ó. Tem que ser assim. João, aqui ó. Tem que ser assim ó. Pô, tá tudo solto aqui ó. Tem uns cabos para fora na pinça de freio. Bota uma capinha aí, dona Vox. Não custa nada. Ô dona Vox. Pô, tá feio. Mas discos na traseira. Sempre eu, tem que ser feio. Chegamos aqui a traseira. Eu acho que a traseira tá um misto de A3 com Virtus. Eu gostei. A traseira eu gostei. Tudo que é a frente que eu não gostei, eu achei modernoso aqui. As pernas afiladas. Eu achei bem bonito. A lanterna é um pouquinho mais fina, invadindo a tampa do porta-malas. Em geral, mudou menos do que a frente. Mas eu gostei também. Eu gostei. Eu acho que a traseira tá... Harmoniosa. Exato. Ela tá passando a mensagem que eu acho que deveria passar. Que é um carro, é um seder médio sim, mas ele tem uma proposta esportiva bacana. Eu acho que a traseira passa. Eu acho que a dianteira não. Mas tem outra coisa, um detalhe na traseira aqui que me chamou a atenção. Inclusive, eu queria ligar para algum amigo da Vox para eles me tirarem uma dúvida. Temos aqui, mais uma vez, 250 TSI. Então, o que significa isso? Que este carro tem um motor TSI turbo com 250 Nm de torque, que significa 25,5 kg. Uma medida que ninguém usa. Que ninguém usa. É exatamente isso. Na imprensa, né? As montadoras... É exatamente isso que eu queria perguntar para o pessoal da Vox. Se essa estratégia surgiu com o Polo, né? O Polo 200 TSI. É... E a gente tava em dúvida se daria certo. Porque as pessoas iam achar que o 200 significa 200 cavalos. Ou que vai a 200 por hora. Mas nunca iam imaginar que é 200 Nm de torque. E eu queria saber de vocês, meus queridos amigos da Vox. Deu certo essa estratégia? As pessoas entenderam que 200 é 200 Nm? Mas assim, a gente sabe que no Polo surgiu porque não queriam que o carro ficasse ligado com o motor 1.0, né? Mas eu acho que aqui é a mesma proposta. Se você fala que é 1.4 aqui, você mata esse carro. As pessoas... O comprador desse carro é um cara tradicional. Que gosta de um 2.0, gosta de um 6 cilindros, alguma coisa. E também, se a gente for lembrar, o Cruze não tem 1.4, tem Turbo. É, exatamente. Um logo bem grande. E talvez outra interpretação? Talvez o 200 TSI, por exemplo, seria o motor 2.0? 2.0 O 250 seria o motor 2.5? Que o Jetta já teve duas gerações atrás. Então talvez seja bem... Enfim... Especulando. Mas eu realmente tô curioso pra saber se a estratégia de chamar os carros de 200 TSI, 250 TSI deu certo para... Salão do automóvel, a gente pergunta pra ele. Vamos tirar essa dúvida no salão, é uma boa. Então muito bem, então vamos ver como ele anda. Agora que você já viu o design, você pode dizer se ele ficou mais ou menos bonito que este belíssimo anel de bola aqui no vlog do Eclipse, vocês repararam? Vocês reparam em todos os vídeos. Agora a gente vai falar da parte sempre que é polêmica. Polêmica? Preço. Preço. Menino João é o homem do preço. Exatamente. Conta pra gente quanto custa. É o menino do preço, né? O homem do preço seria o pai dele. É... Conta pra gente então. Então vamos lá, o Jetta... Começa... O Jetta que é essa sétima geração, então só vamos deixar isso claro. Só vem na versão com o motor 1.4, tudo. Vem do México, aliás. Vem importado do México, não paga imposto de importação, mas tem aquela cota de importação, né? Isso. Então limita um pouco o número dos carros que vem. Então o Jetta vem só com esse motor. Por quanto, João? Ele começa em 109.990 na versão Comfortline, aí a versão... Certo. 110 pontos. Exatamente. E vai a 119.990, 120 nessa aqui que a gente tá, que é a R-Line. Certo. E não confunda aí o R de esportivo com nada, embora o Golf e a R-Line seja diferentes, mas esse aqui continua com 1.4, 2.0 ainda não chegou. Exato. É só um pacote estético, né? O lance da R-Line. Tem algum opcional? O opcional é esse teto solar aqui por nada módicos ou módicos, dependendo do ponto de vista, 4 mil reais. Então este carro aqui é o Jetta mais completo que você vai comprar arredondando aí 125 mil. 125 mil reais, que é o preço do Civic Touring 1.5 Turbo, que eu acho que é o principal rival aí desse novo Jetta. Claro que tem Corolla, tem Cruze, tem toda a vasta gama de sedãs aí que a gente tem nesse segmento, mas eu acho que o miro do... Volkswagen mirou no Civic tanto no preço quanto na construção desse carro. Só pra vocês entenderem, o Civic que a gente tá falando que é o Touring é o que tem o motor Turbo, que é o Civic que todo mundo quer. Exato. Então é o Civic mais potente, ele tá na casa de 126 mil reais. Outro rival, que é o Corolla Alts, sai por 120. Então tá todo mundo aí... Um motor 2.0 aspirado. Um 2.0 aspirado. Exato. Então tá todo mundo nessa casa aí dos 120 mil. O preço do Jetta sim, é salgado, como eu sei que vocês vão comentar aí. Caps Lock ligado. Não compre caro no Brasil, tá caro pra caramba! Sim, é caro, mas é caro como os outros rivais. Sim. Tá bem posicionado dentro dos segmentos, né? Isso que a gente pode dizer. Mas então vamos falar um pouquinho sobre o que mudou nesse carro. Pra começar, só o motor 1.4, Turbo Flex no caso, o mesmo que tá no Golf. Isso. 150 cavalos, 25,5 kg de torque. É, o Jetta da geração passada, ele começou quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele tinha 2 motores. 2.0 aspirado Santanão. Santanão. Sim. Que era, quanto é o letárgico? 120 cavalos. 120 cavalos, beberrão pra caramba. E o 2.0 Turbo. Esse sim, um foguetinho. 200 cavalos, ele comprou 211. Um foguetinho de bolso. E inclusive, a suspensão traseira mudava entre os dois carros. O 2.0 aspirado tinha um eixo de torção. E o Turbo tinha um Multilind, que deixava ele muito legal de guiar. Nessa geração, o Jetta de 100 mil, vamos dizer assim, ele só é 1.4 Turbo. Então, dá pra dizer que nisso ele perdeu um pouquinho, né? Se antes a gente comprava um Jetta, se a gente pagava 120 cavalos no Jetta, você levava o 2.0 Turbo. Agora você leva o 1.4 Turbo. E você perde a suspensão traseira Multilind. Não é isso mesmo, meninos? Exato. E existe uma especulação se a Volkswagen vai trazer no ano que vem, ou talvez até mais pra frente, o Jetta 2.0 novamente. Existe sim uma versão 2.0 com um motor do GTI novo, de 230 cavalos, com até 10 cavalinhos mais potente. Mas não existe nenhuma confirmação de que esse carro vai ser vendido no Brasil. Ele vai ser vendido na Argentina, lá já está confirmado. Então, a minha opinião é que é provável que um dia o... Será que de certa forma não querem balerizar um pouquinho o Tiguan? Eu acho que é o Tiguan que eles não querem chegar. Porque é que preço chegaria o 2.0? Exatamente. Seria de 150 para cima, eu acho. E aí é exatamente o preço do Tiguan. Aqui tem versão com esse motor. Bom, enfim. Isso é especulação nossa. E assim como versões mais baratas do Jetta, eu também acho um pouco provável, porque aí entraria na seara do Virtus. que isso a Volks não quer mexer certamente, porque um carro produzido aqui, enfim... É, a Volks já acertou bem esta janela, né? Exatamente. Então, Virtus e Polo comandam ali de 50 mil até 80 e... 100, eu acho, né? Até 90, né? Com todos os opcionais, chega a 90 e poucos. E Golf e Jetta assumem esse papel acima de 100. E você tem que lembrar que o Virtus no salão do automóvel deve, deve ter uma versão com esse motor no .4 Turbo, né? Do Virtus GTS, que é o que a gente imagina que vai ser lançado. Coloresta. Então, a gente imagina que ainda vai... Essa faixa aí, o Virtus topo, deve ser uns 90 conto. Esse entre 90 e 110, que é esse carro, vai ser completo exatamente pelo Virtus GTS, que a gente especula, né? Ainda na seara especulação, no meu entender, eu acho que a Volks está bem confortável com o Jetta só 1.4, porque se a gente pegar, nenhum outro concorrente ultrapassa os 200 cavalos, que seria o que o Jetta 2.0 faria, então... Mas, gente, uma pequena observação. Olha esse Mustang que está na nossa atriz com a placa Cia, inclusive. A gente está com alguma... Tá, está com algum problema para fora. Nossa, que sensacional. Só em São Paulo mesmo. Desculpa te interromper, João. Pode continuar. Não, como eu ia... Só concluindo o raciocínio de vocês a respeito do Jetta 2.0, se vem ou não, me cuide se eu estiver errado, mas nenhum concorrente do Jetta de sedãs médios tem uma versão que ultrapassa os 200 cavalos. Então... Sim, absolutamente. O Jetta seria a única exceção, e aí, no caso, não sei se compensa justamente para não cannibalizar o Tiguan. O João está absolutamente correto. Acho que nessa faixa de preço, talvez não seja da média, acho que só o A3 talvez tenha mais da conversão. Mas enfim... Falando de outra coisa que mudou, e talvez seja a mais importante, é a troca de plataforma. Plataforma. Aqui temos uma plataforma MQB. MQB, a mesma do Golf, a mesma do A3, do Tiguan... A mesma do Tiguan. O Golf é uma versão que eles chamam de MQB A0. Na verdade, é um pouquinho... Simplificada, né? Simplificada para custar menos, e é um pouquinho encurtada também. Certo. Mas esse carro usava antes a PQ35, uma plataforma bem antiga já da Volkswagen. E boa. Muito boa. Mas já estava com seus anos ali de vida. E a MQB hoje equipando ali no grupo Volkswagen, que vai de Audi, de Skoda... Agora... É interessante, né? A plataforma MQB não soluciona... Bom... Pelo menos deixou aqui, no túnel central, esse Everest, ó. Se eu colocar o meu pé em cima do túnel, eu quase que fico com o joelho na altura do meu ombro aqui. Um túnel bem alto, a gente vai mostrar. Isso. Tirou bastante o espaço. Pois é. Aí eu não sei se é uma questão de projeto mesmo, ou se é um carro que foi pensado em algum mercado para ter ação integral... Ou para públicos que não vão colocar cinco pessoas dentro dele, só quatro mesmo. É verdade. Também tem essa possibilidade. Mas a vantagem da plataforma MQB é o fato que o Jetta está maior. Bem maior do que... Quando o Virtus chegou aí há um ano, mais ou menos... Um ano, mais ou menos. Quase um ano. Muita gente falava assim, Pô, mas o Virtus está encostando ali no Jetta, em tamanho, em entre-eixos. E isso era porque o Jetta antigo ainda estava vendendo. E esse Jetta novo, que já tinha sido apresentado na Europa, já mostrava que estava bem maior. Então, sobre o entre-eixos, Mococa, o Jetta cresceu aí na casa de quatro centímetros, e agora está com dois e sessenta e nove ali, quase próximo dois e setenta, que é a... Digamos assim, a marca de ouro aí dos sedãs médios atualmente no mercado, que estão todos ali nessa faixa. dois e a nove, dois e setenta, o Cruze tem dois e setenta. Ele cresceu em todas as dimensões, né? Comprimento, largura, altura. Só o porta-malas, que se manteve nos bons, quinhentos e dez litros aí, só perde para o Civic. Tem quinhentos e dezessete, salvo engano. Salvo engano. Então, falando que o entre-eixos cresceu, você é quem está sendo beneficiado por isso. Exatamente. O que você pode dizer aí de espaço interno? Se bem que você está no meio, já falou do túnel. Mas se você estivesse na lateral ali, com mais algum passageiro do seu lado, é confortável, não é? É, a largura está bem boa, assim. Você percebe que é um carro amplo. Agora, o que me chamou a atenção aqui um pouquinho, é que o banco não tem aquele típico recuo de almofada, sabe? A espuma continua quase plana aqui. E ele é bem... O banco é bem baixinho, não sobra muito espaço para você colocar o pé embaixo dele. Então, essa sensação de espaço interno não é tão ampliada, assim, como sugere a boa metragem do entre-eixos. O seu português é absolutamente magnânimo. É... Outra coisa que uma plataforma como a MQB dá ao carro, e a existência... O fato da Vox ter um grupo tão extenso de carros, de marcas e de carros, é a arquitetura eletrônica do carro, né? O que significa? Todas essas bagaças que estão aqui. Então, o Jetta, tal qual o Golf, que acabou de ser reestilizado, e tal qual o A3, que chegou aqui já há alguns anos, ele se vale dessa arquitetura eletrônica aqui do painel, que inclui o Virtual Cockpit, que é essa central multimídia por uma tela de, se não me engano, 12 polegadas. E essa central multimídia aqui, que é muito legal, inclusive quando você chega com a mão perto dela, você viu que ela se muda. Isso aqui é um diferencial muito legal do Jetta, eu acredito. Eu acho que é um segmento que... A tecnologia é importante, tal qual comprar um novo iPhone, comprar um novo Galaxy, o cara que compra esse carro, ele quer estar dentro da tecnologia. Eu acho que isso aqui satisfaz essa vontade muito bem. Sim, esse... Cluster, né? Cluster! A gente fala... Só existia no TT antigamente, lembra? TT! Era algo completamente revolucionário, não era tipo, para um cabo convencional, era impensável há alguns anos. Mas está disponível apenas nesta versão R-Line. Ah, na versão Comfort Line é... A de 109. Relógios analógicos. Relógios analógicos. Isso. E uma central de resposta bem rápida. É sim, exatamente. Outro diferencial bacana, realmente, para o segmento, esse pacote eletrônico de tecnologia aqui está bem interessante. Agora, preciso comentar, embora o painel seja vistoso, falta aqui uma mera saídinha de ar do ar condicionado para o banco de trás, porque eu estou sofrendo aqui. Mas vocês não estão que nem aquele outro Vox, vocês estavam pingando de suar. Não, pingando não. Porque hoje a gente está de microfone. Mas eu começo a suar aqui na testa, se tivesse uma saída aqui, estava tudo certo. Estava tudo certo. Interior. Acabamento aqui da... Ah, eu gostei. Do painel, eu também achei bem legal. Ficou bem montado. Um plástico emborrachado de boa qualidade, de boa espessura. Esse material aqui é bacana. Tudo bem encaixado, como geralmente acontece na Volks. E... Sobra, né? Sobra, mas elegante. Eu gosto do interior do Jetta. Bem me agrada. E essa versão R-Line, que sempre foi uma versão esportiva, né? Esportivada, como a gente fala, porque só... Visual. Mudança de visual. Tem volante com a base reta, achatada. O forro do teto é preto também, então tem algumas diferencinhas aí, tanto de acabamento quanto de visual. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma crítica muito consumer advice, tá? Estou andando muito com o Cassio. Estou com essa expressão aqui. Vou falar que o nosso querido Jetta tem retrovisores muito pequenos. Está ruim de ver... Eu peguei esse carro ontem à noite. É, à noite, né? Fica escuro. Você vê pior. Quase levei o motoboy comigo quando eu tentei trocar de faixa. Porque, realmente, principalmente pelo lado direito, você vê bem pouco nele. Não consegui ter essa... Essa percepção. Essa percepção, mas... É interessante o que você falou. É pequeno, cara. O espelho é bem pequeno. O tamanho do vidro é bem pequeno. E agora a gente está rigorosamente parado aqui na gloriosa Avenida Rebouças. Mas... Eu que já andei um pouquinho com este carro. Posso dizer que ele é muito agradável de guiar, viu? Continua uma característica bem forte do Jetta, é o quão gostoso ele é de guiar. Mesmo sem o câmbio DSG, né? Mesmo sem o câmbio DSG. Esse aqui é um automático... Tiptronic. Tiptronic tradicional, com conversor de torque. E mesmo sem um motor 2.0 turbo, que eram dois diferenciais, matadores do Jetta anterior. Mesmo assim, ele continua um carro muito agradável. O torque em baixa, a gente bota depois até... Se quiser, dá até pra botar a imagem da curva de torque dele. É absolutamente plana. Então, em todos os momentos que você der pé, o câmbio tende rápido, já reduz logo duas marchas e dá logo a força que se precisa. Ele tem uma direção boa, tem uma resposta bem direta. É um carrinho bacana de guiar. Esse motor 1.4 TSI já é conhecido de longa data, de quem é acelerado. É um motor muito bom. Sempre foi muito elogiado. Agora, imagina este motor num Virtus. Ou num Polo. Vai ficar ali tesão. Vai ficar ótimo. Tomara que a versão GTS seja... De fato lançada. Não, e de fato com uma mudança de motor e não só mudança estética. Exatamente. O que veio com um preço bacana? João, considerações? As minhas considerações é que o Jetta é um produto bastante competente. Sem dúvida, continua aí. Não sei se ele vai ter peito para... Inclusive, falando em termos de Corolla agora, que é o mais vendido, as três primeiras revisões do Jetta são mão de obra inclusa. Então, a Volks tem um plano de pós-venda relativamente interessante para você que vai pagar caro pelo Jetta. Eu não sei se ele vai conseguir bater o Corolla, mas sem dúvida é um produto que, na minha opinião, é mais competente. É, eu acho que bater o Corolla, bater o Civic, eu acho que nem está na cabeça da Volks. Até pela questão das cotas do México, né? Então, você não pode vender tanto carro, você fica ali um pouco de carro, né? Refém das suas cotas. Exato. Eu acho que nem a proposta da Volks, bater Corolla e bater Civic em número de vendas, mas sim fazer um produto que o cara que compra o Civic e compra a Corolla, que são dois coisas consolidadas no mercado, ele pensa no Jetta, e eu acho que esse carro cumpre. É, eu acho que Jetta e Civic Tour estão ali bem equivalentes. Acho que qualquer... Se o cara escolher um ou outro, não dá para discutir e falar que o cara fez uma burrada. Eu acho que é um segmento que é difícil fazer uma burrada. Porque, ó, o Corolla, apesar de todas as críticas que a gente tem a ele, é um carro muito decente, muito competente, o Civic é muito bom, o Cruze é um custo-benefício excelente, Sim. Ele é mais barato, tem um motor muito bom, uma transmissão boa também, e esse carro aqui também é muito bom. Eu acho que é um segmento que se você procurar e for minimamente coerente, a safra está muito boa, exatamente. Mas eu ainda digo que brigando ali ouro e prata, eu ficaria entre Civic Touring e... Justo. E o novo Jetta. Muito justo. E aí Corolla e Cruze ali também brigando no pódio. Então, e você, Marcoca, tem em consideração de final sobre esse belo automóvel? Eu acredito que a gente falou tudo. É... É isso, é um produto bastante competente. Pra mim, melhor do que o Jetta anterior. Apesar dessas discussões de design que a gente teve, se é mais bonito, se é mais feio. Eu, particularmente, gosto mais desse. Então, acho que é isso, né? Encerramos mais um vlog por aqui. Então, deixa aí o seu like, a sua sugestão, pra qual carro você quer que a gente mostre no próximo... num vindouro o vlog. Deixa o like, eu já pedi, né? Já. Já? Agora, a gente pede um elogio e... Deu certo na última, né? Deu um pouquinho. A gente pediu elogio e os caras... O Cássio e o Gerson vêm e falam, puto, estão elogiando os meninos. Vamos deixar eles trabalharem. Exatamente. E aí a gente não fica lá dentro com eles, né? Porque aí eu já estou de sapo cheio, já não aguento mais. A gente sai e deixa eles lá. Exatamente. Então, faz isso por nós, por favor, que a gente está precisando, a gente está querendo. João, manda um beijo. Um beijo, ó. Mas manda a palavra do Silvio. É um beijo pra você, um abraço. É, até o próximo programa, até o próximo vlog. Falou, abraço. É, João, assim, vai demais. Bom, cá estamos... Você não passou o seu gelzinho, o esperma de golfinho hoje, né? Passei, metava então. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi. Posso ir? Pode. You'll be my heart. Yes, you'll be my heart. Não?